Em menos de duas semanas para o dia das crianças e três meses para as festas de fim de ano, o setor varejista e também o setor de serviços se preparam para um dos melhores períodos do ano. Milhares de vagas vão ser abertas para a contratação de novos profissionais. Luana acabou de ser contratada depois de dois anos procurando emprego. Ela é uma das 12 novas contratações temporárias dessa loja. A partir de 15 de setembro a gente começa a colocar placas para chamar gente para trabalhar e normalmente a partir de 1º de outubro é o grande pico dos que entram para trabalhar, que vão até o final de dezembro. Para Mayara, de 17 anos, foi a oportunidade de conquistar seu primeiro emprego e vencer as barreiras da falta de experiência. Eu tinha medo de falar com os clientes, de memorizar todos os brinquedos, preços, mas a minha experiência foi bem boa. E vem mais oportunidades por aí. Uma pesquisa realizada em todas as regiões do país pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas e SPC Brasil, aproximadamente 103 mil vagas serão abertas até dezembro pelo varejo. 48% dos empresários devem contratar mais que na última temporada. Tanta expectativa de contratação vem do otimismo do setor. Para mais da metade dos empresários, as vendas em 2019 serão melhores do que as do ano passado. A expectativa média de alta é de 17%. A gente já vem crescendo a cada mês os nossos resultados. Hoje eu trabalho com um quadro de nove vendedoras. Agora, para a final do ano, a gente vai fazer em contratação para a minha loja de três a quatro funcionários novos. Para a FCDL Santa Catarina, este pode ser um leve sinal de reação do mercado diante da atividade econômica. O lojista, hoje o comércio, de modo geral, ele está trabalhando com o seu quadro de empregados bastante enxuto. Havendo a demanda, evidentemente, ele vai contratar mais. E como agora é por demanda, vai ser um emprego temporário. Então é uma oportunidade realmente desse pessoal absorver essa mão de obra e, de repente, até efetivá-los. Segundo a pesquisa, este é o objetivo de quatro em cada dez empresários. Exatamente o que aconteceu com a Elaine há quatro anos. Nunca tinha trabalhado no comércio, nunca tinha trabalhado como vendedora. Então eu entrei, a minha gerente, na época, me desenvolveu e hoje eu sou mais uma gestora. Um desejo que pode estar cada vez mais ao alcance da Mayara. Como a experiência foi muito boa, eu pretendo ficar fixa.